Oi para todos, eu sou o Daniel Cury, do Missa Charuto. Depois de algum tempo ausente, eu viajei, até fui ao Brasil. A gente volta com o review já dentro da normalidade do canal, sem mais o tema do charuto brasileiro. Vamos tocar aqui o bonde de acordo com o conceito inicial. Mas foi legal, no final das contas foi legal fazer essa série de vídeos sobre o charuto brasileiro. E hoje, para retomar, eu escolhi aqui o Room 101 Fars Abano, e às vezes ele é chamado do Fars Original. Nós vamos comentar sobre isso também. Ele é um stick no formato panatela, ou alguns chamam de corona dupla, double corona, corona dupla. E ele tem seis índices e meio de comprimento, com o ring gauge de 42. Ele é um charuto dominicano, lançado em 2018. O wrapper dele é um wrapper equatoriano, de semente abana. Então, é um abano do Equador, o binder da Indonésia. E os fillers são da Nicarágua, República Dominicana e uma parte do fumo Pensilvânia, aqui nos Estados Unidos. O que vai dar um... Provavelmente vai... Não determinar, mas vai ser muito importante no perfil de sabor desse charuto aqui. Ele é fabricado na tabacaleira William Ventura. A William Ventura não é a Ventura Cigars. São empresas completamente diferentes. A William Ventura é do William Ventura, o filho dele também é uma pessoa muito ativa lá dentro, mas a tabacaria, a Ventura Cigars é uma outra história completamente diferente dessa William Ventura. A William Ventura faz também os charutos, muitos dos charutos da Caldwell. Vários são feitos lá, a maioria é feito lá. E eles têm a sua própria linha, que é a Adventura, que é uma linha de charutos fantástica. Então, antes de cortá-lo, vamos falar um pouco da aparência. Ele tem um pecado capital, principalmente para os room 101. Vocês podem ver no detalhe aqui, a band de baixo, com o nome Fars, está colada completamente torta. Eu acho isso terrível, me incomoda para burro. Em compensação, a beleza do design gráfico, das cores, dessa marca da room 101, essa flor, que está aí presente em todos os produtos, nós vamos falar dos produtos da room 101 também, é uma das coisas, essa flor é uma das coisas mais bonitas que eu acho na indústria de charutos. Tem todas aquelas bands super elaboradas, com aqueles motivos coloniais, espanhóis e tudo, ou cubanos, né? Mas isso, para mim, é muito mais legal, isso traz a coisa nova, traz uma ideia bonita, traz um conceito bacana do novo charuto americano. Eu acho isso fantástico. E a room 101 é a marca que mais coloca essa proposta de design diferente, de um aspecto visual mais moderno, de uma outra geração, para uma outra geração de fumantes, vinda de uma outra geração de criadores de charuto. O rapper é um rapper habano, ele tem aquela cor do habano, aquele chocolate ao leite, ele tem uma pequena variação de cor em alguns pontos, um pouco de veios, principalmente aqui na cabeça do charuto, mas é um rapper muito encerado, a sensação que eu sinto tocando nele é que sabe aquelas capas de livro que tem uma cera, que às vezes tem gente que acha que é um emborrachado, exatamente a mesma sensação que eu tenho aqui. Mas é um belo rapper no final das contas, não é um super rapper, magnífico, impecável, mas é um rapper bonito. Um cheiro de pimenta, levemente de pimenta, doce, couro. É um cheiro, ele é rico em cheiros. E me lembra um pouco o cheiro do arapiraca, do fumo de rolo arapiraca também. Interessante, bem variado aqui em termos de cheiro. Eu vou usar essa tesourinha para cortá-lo com uma bitola tão pequena assim, a tesoura é perfeita. E é uma bitola que eu gosto muito, eu acho que é a bitola que vai deixar o rapper mostrar todo o seu sabor. É uma bitola confortável, eu acho, no toque, para segurar o charuto, eu gosto muito dessa bitola. E a grande coisa é isso mesmo, é a possibilidade que o rapper encontra nessa relação que o rapper tem em quantidade com o filler de mostrar o seu sabor. Então a gente vai ter, eu acredito aqui, um bocado de sabor do rapper do Equador, do abano do Equador. Mas lembre-se que tem o fumo Pensilvânia aqui dentro. Fluxo legal. Olha, eu estou fazendo esse vídeo bem cedo na parte da manhã, mas ele está com um sabor... É bem doce e é um sabor de chocolate ao leite aqui. Eu estou pensando, estou falando que eu bem de manhã porque eu tomei café há pouco tempo. Tomei café, comi pão, ovo e tal. Então isso ainda está um pouco no meu paladar. Mas um sabor adocicado maravilhoso de chocolate. O que não quer dizer nada. Lembre-se, esse sabor que a gente sente no charuto apagado, quando a gente puxa o charuto apagado, não é uma indicação, não é necessariamente uma indicação do sabor que a gente vai ter quando o charuto acedo, da fumaça. É diferente, uma coisa é diferente da outra. Essa puxada com o charuto apagado, ela está mais próxima do cheiro do charuto, talvez, do que da fumaça do charuto. Nada de chocolate ao leite aqui. Forte. No retro-rail, pesou. Bom, bastante pimenta nessa puxada com o retro-rail. Pimenta mesmo, não é uma especiaria, não. Pimenta, um sabor de terra, mas um sabor de terra. Sabe o sabor de que cenoura ou alfafa, broto de alfafa tem? É bem isso, uma terra muito intensa. A pimenta desapareceu, veio mais pelo retro-rail. E está até um pouco doce. No finish. E tem um outro sabor, no fundo, meio oleoso, meio misterioso, não sei o que é. Tem uma coisa de castanhas, amendoim. E tudo num bóri alto, muito alto, forte, intenso. Essa, de novo, a terra. Um pouco de primão, especiaria agora sem o retro-rail. Não, doçura nenhuma, até um pouco amargo agora. Essa terra, essa cenoura, essa cenoura, alfafa que eu falei, é bem isso. E bem pesado. Bom, vamos lá. Vamos fumar o charuto, vamos deixar ele desenvolver um pouco mais. E eu volto para falar um pouco mais do que eu estou sentindo. Eu já estou fumando há uns 10, 15 minutos. Ele está queimando um pouco rápido, mas é de se esperar numa bitola 42, o Ring Gate 42. E fluxo perfeito. A linha da queima não está a grandes coisas, mas eu não precisei retocar ainda. Vocês podem ver na foto aí, né? Que ela tem essa barriguinha aí na queima, que até já consertou um pouco nos últimos dois a Dross que eu dei. Então, acho que está indo legal. A cinza está um pouco solta também, mas o fluxo impecável, performance impecável. Muita fumaça, vocês viram aqui, né? Em termos de sabor, agora ele tem uma coisa curiosa. Ele continua com aquela terra predominando e talvez eu sinta agora também aquela especiaria mais indo mais para o sabor mesmo da canela. Mas o peso da terra muito grande, muito intenso. Nada de doçura a esse ponto, eu senti só no início, por enquanto, nada vindo de doce. Mas o finish, é como se ele tivesse dois finishes, isso que está interessante. Ele tem um primeiro, logo depois que eu solto a fumaça, eu sinto algo mineral que se junta a essa terra. E depois eu começo a sentir uma coisa um pouco diferente, que aí eu vou chamar de doce. Mas é oleoso. Talvez, eu imagino que venha do rapper. Essa doçura oleosa que eu sinto no segundo momento. Lembre-se que eu disse, não tem doçura nenhuma no draw. Nada, o draw é pesado, o draw é terroso, mineral, que começa um pouco no final do draw e vai pelo início do finish. E o segundo finish, adocicado com óleo. Bem rico, bem interessante. E esse peso, indiscutivelmente, está vindo do fumo da Pensilvânia. Deve vir mais coisa desse Pensilvânia aí, em termos de body pesado. Ele continua, é full body. Não dá nem para falar que é um médio alto. Ele é bem full body mesmo. Tem um outro vídeo no canal sobre o farce, que é o farce Connecticut. E lá eu conto a história do Matt Booth com mais, que é o blender, o criador, o dono da Room 101. E o criador dos charutos farce, do Hit and Run, junto com o Caldwell. Lá eu conto a trajetória dele e ele começou a sua linha de charutos, o Room 101, junto com a Dave Doff. E esse é chamado de farce original, por ser o primeiro charuto lançado depois que ele saiu da Dave Doff. Eu vou colocar o card aqui do farce, aí vocês podem ter maiores informações, para vocês se interessarem, a respeito dessa trajetória dele, está certo? Então, esse aqui é o primeiro que foi lançado na volta da Room 101, na volta do Matt Booth para o mercado dos charutos. E ele foi lançado inicialmente sem essa band, só com uma band descritiva do blend e da marca, em cigar bars no Arizona. Eventos em que esse charuto era vendido, sem essa band, e esse mesmo charuto foi enviado para algumas revistas, pessoas que fazem review online, mas principalmente para blogs, para pessoas que escrevem sobre charutos. E durante esse lançamento, o Matt Booth fez uma declaração muito interessante, informando o seguinte, que este charuto, o farce abano, não seria um único tiro, vamos dizer assim, da Room 101 no seu retorno. E que sim, ele representava o início de uma nova era da Room 101 na indústria de charutos. Ele também colocou, ele divulgou junto com o charutos e enviou para os reviewers um texto que é estranhíssimo sobre o charuto. É como se o charuto falasse com a pessoa. É um texto em primeira pessoa do charuto. E ele, nesse texto, o charuto se explica, fala sobre o que ele causará nas papilas degustativas das pessoas, como será o trânsito das informações pelos neurônios, pelas sensações orgânicas. É um texto maluquíssimo sobre o charuto na primeira pessoa. Eu não vou nem ter a ousadia de tentar traduzir e ler para vocês em português, mas eu vou colocar aqui na descrição do vídeo para vocês verem o que é. É uma coisa, assim, inusitada em termos de divulgação de um charuto. Eu estou entrando agora no segundo terço do charuto e a queima está perfeita, não precisou de retoque, aquela barriguinha que teve corrigiu sozinha, foi só naquele momento. A cinza continua um pouco flocando, saindo em flocos, não é uma cinza super firme, mas construção perfeita com aquelas ondas, o stack of diamonds, parece as moedas sendo empilhadas. E sem problema nenhum em termos de performance, fluxo ótimo. Em termos de body, ele é full body, sem dúvida nenhuma. E o strength, eu acho que eu senti alguns draws atrás, um pouquinho de nicotina. Mas como é de manhã, talvez seja comigo e não com o charuto. Então vamos dizer que se ele tiver nicotina, é muito pouco, tá? Vocês podem ver a intensidade da quantidade de fumaça. Bom, a Room 101, ela foi criada em 2003, quando o Matt Booth deixou o exército americano. Ele estava na Ásia, ele serviu ao exército na Ásia. Voltando para os Estados Unidos, ele é de Los Angeles, ele ficou, retornou para Los Angeles, aonde ele começou a trabalhar num bar chamado Whisky a Gogô, que é um bar, um templo do rock and roll, com toda aquela estética de bandas de rock e tudo mais. E ali, durante esse período que ele trabalhou, ele acabou consolidando as suas influências estéticas, sem dúvida nenhuma ele teve da Ásia também, né? E ele consolida isso, criando a Room 101. E a Room 101, nessa época, era uma empresa de joias. Ele desenhava joias mais para esse mundo alternativo, era uma coisa bem contemporânea, não era para grandes empresas, nem joias tradicionais, tá? Eu vou colocar algumas fotos aqui do design dele, dessas peças que ele faz, e são joias que ele faz exclusivamente, são peças exclusivas algumas, vocês vão ver que a temática é bem caveira, bem coisa de rock and roll mesmo. E algumas são produzidas em massa, ele faz um design e essas peças são reproduzidas, de alguma forma, em quantidades maiores. E a empresa, a sede da empresa, continua em Los Angeles, num prédio, aonde inicialmente era na sala 101, daí o nome da empresa, Room 101. E no centro de Los Angeles é uma região decadente, perigosa e tudo mais, mas que tem lá seu charme por isso mesmo, né? Uma região bem... A fumaça veio direto. É uma região mais... Com seu próprio caráter ali, com suas particularidades. E ele se encaixa muito bem ali com a estética dele, é onde as coisas acontecem para ele, dentro do prédio onde iniciou na sala 101. Em 2009, seis anos depois de começar a Room 101 com joias, ele se encanta pelos charutos e Deus sabe como ele se aproximou da Davidoff. E ali ele começou a... E a Davidoff começou a produzir e distribuir os charutos com a marca Room 101. Esses charutos eram charutos extremamente fortes, extremamente full body, full strength. E era... Eu acredito que naquela época era interessante para a Davidoff ter essa versão de charutos mais fortes, já que os charutos da Davidoff naquela época eram charutos mais... Praticamente ela só tinha, ou estava iniciando, o processo de ter... Sair daquele charuto tradicional, fraco, conérico, que ela fazia. E era... A Room 101 também apresentava um apelo para os novos consumidores por causa da toda a estética do Matt Booth. Bom, em suma, ele entra para... Por um período de tempo, ele distribui seus charutos, cria e distribui seus charutos para a Davidoff, até que ele encerra essa parceria com a Davidoff. E seis meses depois, ele volta com esse Farce Original. Que vocês podem ver mais, se vocês tiverem interesse, novamente, o vídeo do Farce Conerica. Eu falo mais sobre isso. Hoje em dia, a Room 101, além de fazer alguns charutos, já tem um portfólio de blends muito maior do que tinha em 2018, e mesmo com a Davidoff, ela também expandiu em outros produtos voltados para um estilo de vida masculino. Ela tem... Os itens que ela produz hoje em dia, tem muita coisa em couro, tipo caixinhas para charuto, bolsas, carteiras, tem camisas, agasalhos, facas, isqueiros. E eles chegam a ter também até uma marca de gin. Eu nunca tomei, gin não é uma bebida que eu gosto, mas eu até vi numa liquor store aqui em New Hampshire uma vez. Mas gin não é uma bebida muito interessante. E ele tem... O Matt Booth, ele teve, principalmente nesse período da pandemia para cá, uma participação muito grande naquelas lives que quatro, cinco pessoas, cada um no lugar, vão ao vivo, né, todas juntas, e ninguém entende o que está falando, todo mundo sorrindo, fingindo que está entendendo, mas ele participa muito disso. Ele também vai em muitos eventos. Eu já o encontrei, pelo menos, em dois eventos, mas eu sei que ele vai em números. E ali ele distribui, ele é um cara muito... Ele distribui seus charutos, apresenta, faz os lançamentos. E ele é um cara de uma presença muito fácil. Ele sabe muito bem lidar com o público, uma boa conversa, um cara super agradável. E com uma aparência que sempre chama atenção. Então isso já é uma forma dele atrair as pessoas e dali, com um bom papo, vender seu produto. Ele tem charutos legais, sem dúvida nenhuma, tem bons charutos. E essa room on one vem definitivamente conquistando mais espaço dentro do mercado do novo charuto americano, desses novos criadores. Ele é... A room on one é uma das empresas de pontas que melhor representa esse conceito do novo charuto americano. Esse charuto é quase um lanceiro, né? 42, o lanceiro é 38, estou falando de números de ring gauge. E o fluxo dele é perfeito. Ele é de uma fabricação magnífica. Não tem nenhum problema nisso. Queima também, continua legal e tudo. E isso... Uma coisa que eu não disse é que eu já tive que reacendê-lo duas vezes. Ele está com uma tendência de apagar mais rapidamente. Então tem que prestar atenção. Tem sempre que puxá-lo com frequência para mantê-lo aceso. E eu não sei se isso é uma coisa muito corriqueira nos charutos de ring gauge menor. Eu não me lembro de perceber isso, mas nesse aqui está acontecendo. Uma outra coisa que eu não sei, os mais observadores talvez já tenham notado, que nessa foto aqui está tendo uns reflexos azuis. E isso é porque eu estou gravando de manhã, como eu já disse algumas vezes, né? E entra uma luz, tem uma janela atrás da câmera, do lado de cá da câmera. E está entrando o sol em si de direto. E hoje está um dia bonito, um dia de céu azul, sem nuvem. Então o sol está batendo direto. Então está dando uma... Alterando um pouco a cor da luz aqui na garagem para gravar. Isso está dando esses reflexos e tudo mais. Mas isso é... Não está atrapalhando tanto assim, não. Só mesmo para informar aí para quem observou as razões desse azulado na luz hoje. Bom, em termos de sabor, eu já estou aqui... Sei lá, passei da metade já, vamos dizer assim. Deixa eu dar uma puxada. Ele continua full body, indiscutivelmente. Mas ele tem uma... Acho que a melhor maneira de explicar o que está acontecendo é que é como se o charuto tivesse dois momentos diferentes. Ele dá para sentir perfeitamente o peso do fumo pensilvano. Aquela terra ainda continua bem forte. Ela não tem mais aquele caráter da cenoura, do alfafa, que eu disse. É uma terra mais molhada, mais pesada, mais densa. E junto com ela também tem um pouco de madeira e uma doçura de frutas secas. Essa doçura, esse conjunto de sabores, eles ficam o tempo todo no draw e no finish. Mas em alguns momentos do draw e no finish, eu sinto também um couro, uma cremosidade e uma certa leveza que eu acredito venha do fumo abano. E eu estou chamando de leveza porque eu estou comparando com o Pensilvânia. Se tivesse no corner cut, essa seria a parte mais forte. Mas nesse caso aqui, o abano está sendo a parte mais mild, mais suave. Então, essa mistura dos dois traz até um pouco de couro, às vezes. Eu sinto esse couro nos dois momentos. Às vezes, eu sinto, quando eu estou sentindo a doçura, a doçura não, a leveza do abano, sentindo a cremosidade, eu sinto o couro. E às vezes, quando eu estou sentindo o peso da terra, da madeira, das frutas secas, eu sinto o couro também. Então, ele é um charuto que está com, definitivamente, uma complexidade alta, em camadas, literalmente, porque se sente uma, depois você sente a outra e às vezes dá para sentir as duas juntas ao mesmo tempo. Então, é uma proposta de charuto, de blend, que é muito rica. é uma mistura em que o Pensilvânia não está tão dominante assim, não está tomando conta e eliminando essas nuances mais delicadas, mais sutis do fumo que eu acredito ser o rapper do Equador. Mas lembrando que ele também tem, a rap tem fillers da República Dominicana. Eu não sei que grau aí, que intensidade, que bode que esses fumos têm. Talvez venha daí também. Quero aproveitar e tirar a band deles. Deixa eu bater a cinza. Dá mais uma puxada também para ele não apagar. faz tempo que eu não faço retro rail nele, porque foi tão intenso da primeira vez que eu acho que eu não fiz mais nenhum. Mas vamos tirar a banda primeiro. Vou tirar as bandas, vou tirar as duas de uma vez. Espero que por ter sido colada torta a essa primeira banda escura não tenha grudado em nada no rapper. Não, não grudou. Ótimo. E vamos tirar a grande. Essa é uma band muito bonita e muito elegante nesse tom cinza escuro com preto e dourado. Ela é uma band sisuda também, é uma banda alegre. é uma banda que conota outros sentimentos aí, passa outra informação. Também saiu sem problema nenhum. E de altíssima qualidade, a parte traseira, o relevo, o papel é grosso. Eu acho, como eu disse, são as bandas mais legais, são muito bonitas. Se comparam com aqueles desenhos que o Calder coloca nos charutos dele. isso aqui é mais constante. Acho que em termos de branding, de manter a identidade da marca, a Room 101 é mais legal. Ou faz de um jeito que marca mais. A Calder também tem a identidade, mas ela varia dentro da sua identidade. A Room 101, não. Ela tem a identidade e ela segue dentro da identidade sem grandes variações. Então, vocês podem ver nas fotos aí a qualidade das bandas e a beleza das bandas, principalmente. a qualidade a gente teria que tocar e ter outros sentidos para ver a qualidade. Mas visualmente a gente vê a beleza dessas bandas. Acabei de fazer o Retro Hail e o que eu fumei uns 4 ou 5 draws desde que eu desliguei a câmera e a consolidação do sabor de couro é intensa. Principalmente no finish e entre uma fumar. Aquele tempo que a gente fica sem fumar entre um draw e o outro, o sabor de couro é o que toma conta de todo esse momento de espera pelo próximo draw. O Retro Hail aqui trouxe a canela um sabor vivo de canela e um pouco daquelas agulhadas na língua e nas vias aéreas também. Continua a terra no fundo mas cada vez menos presente a terra o mineral a madeira que eu falei que era a coisa mais pesada ainda está presente mas a cremosidade e o sabor de couro já são os sabores que predominam que dominam o perfil de sabor. Então não houve uma transição mas houve aí vamos dizer uma consolidação uma acomodação dos sabores mais presentes dos sabores mais evidentes da metade no início da segunda metade do charuto. Ainda tem bastante para fumar ainda tem mais um pouco para falar para vocês sobre a história desse farsa desde que ele foi lançado então daqui a pouco eu volto para continuar essa história. Agora eu já estou no terceiro terço já e no draw a especiaria aumentou eu acabei agora de sentir até nos lábios não é mais uma na verdade não é mais nenhuma especiaria já é um pouco de pimenta mesmo e o perfil continua o mesmo aquele couro dominando a leveza do 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 rapper abano continua sendo o predominante mas no draw eu estou sentindo mais pimenta do que antes e também aquele pano de fundo da terra da madeira e daquela doçura de frutas secas continua também acontecendo bom mas vamos falar um pouco do lançamento do farsa em 2018 quando ele foi lançado ele teve como eu disse ele foi enviado foi lançado nos bares do Arizona e a mesma versão foi enviada para alguns blogs de charuto e houve uma unanimidade quase de críticas ele não foi um charuto muito bem aceito e a razão disso foi todos os bloggers apontaram mais ou menos a mesma situação uma agressividade intensa proveniente de fumos jovens e um nível de nicotina estratosférico eu continuo não sentindo nada até agora mas houve também eu continuo não sentindo nada de nicotina em termos de sabores uma profusão de sabores mas também todos esses bloggers eles apontaram também a riqueza de sabores e a profundidade desses sabores mas com esse problema da agressividade e provavelmente isso foi causado por uma pressa do Matt Bult em voltar ao mercado de charuto devia ter algum motivo ali empresarial para voltar naquele momento e ele não cuidou muito bem desses fumos provavelmente tenha sido um problema com o Pensilvânia porque na tabacaleira do William Ventura uma das grandes coisas dele que uma das grandes uma das razões dos sucessos dos charutos feitos lá é exatamente essa a a suavidade ou esse caráter mais dos fumos envelhecidos da coisa mais melosa vamos chamar assim tá de oleosidade de couro de vanila isso é o grande trunfo que a tabacaleira William Ventura tem então eu imagino que o fumo Pensilvânia deve ter chegado na tabacaria para para a produção dos charutos não curado suficientemente e aí por engano mesmo por pressa qualquer que seja o motivo os charutos foram feitos e distribuídos e isso foi apontado houve também bloggers que elogiaram os charutos magníficos chamaram os charutos de magníficos e tal mas certamente aquele tipo de avaliador de charutos vamos chamar assim que é um instrumento da indústria só para promover não uma avaliação sincera eu acho que isso é o que aconteceu essa falta de cuidado vamos chamar que é uma falta de cuidado pode ter sido também uma um desconhecimento da do Matt Booth por esse processo do processo das necessidades que você tem para levar o processo de uma forma legal porque na Davidoff certamente ele não tinha ingerência na produção dos charutos na tabacaleira Ventura ele deve ter tido na tabacaleira William Ventura ele deve ter tido ou ele passou por cima do William Ventura eu não sei exatamente o que é mas eu coloco aí na conta da ingenuidade dele talvez de lançar um charuto e correr correr esse risco de ser aboicotado na sua volta no momento crítico da carreira dele como um blender um criador de charutos então é uma coisa que aconteceu e eu até fumei na época um touro na época não foi mais ou menos um ano e meio depois do lançamento um touro desse fácil original eu achei ele mais forte do que esse sem dúvida nenhuma mas eu não encontrei exatamente o que eu li a respeito do charuto na época de ser um charuto tão forte assim com essa agressividade tão grande esse aqui numa bitola menor tá muito mais equilibrado muito mais suave e muito mais homogêneo em termos de sabores então pode ser isso também e eu fumei um touro quando eu fumei há três anos atrás mais ou menos dois anos e meio atrás fui um touro que mais forte do que esse mas não com aquele caráter agressivo que foi dito pelos bloggers nesse draw agora eu não senti tanta pimenta estou sentindo agora um pouco mas não estou sentindo nos lábios no anterior eu senti nos lábios tá menos pimenta e voltou a ser mais um pouco a canela e perdeu um pouco da suavidade daquele do couro tá ficando mais esse sabor de canela e mesmo a terra e a madeira desapareceram estou sentindo mais mesmo a coisa mais viva agora um mineral também canela com mineral mudou aqui no final um pouco talvez valha a pena até continuar fumando um pouco mais bom mas acontece o seguinte logo depois que ele lançou o farce abano ele lançou o farce maduro e isso o que aconteceu com o abano causou uma certa resistência ao maduro e o maduro ele leva além do fumo pensilvânia ele tem o rapper son andres ele tem conerica broadleaf e fomos da nicarágua então ele é um charuto bem inicialmente bem mais potente do que o abano mas essa história é uma outra história talvez por um outro vídeo mas é uma combinação aí da da room one on one com charutos muito fortes eles também tem uma outra linha de charutos que é o farce aggressive e o farce passive quer dizer o agressivo e o passivo que também são charutos de body bem alto de sabores bem intensos e eles desde o início desde a davidoff quando ele estava com a davidoff a room one on foi caracterizada como charutos de body muito alto mas ela também tem o farce conerica tem algumas outras linhas de custo mais baixo payback breakfast em portugal e um outro que tem um nome complexo para danar é um charuto aí já de baixo custo e tudo que tem as versões mais conerica de versões mais suave de qualidade mais baixa usam fumos de custo mais baixo de produção e preparação esse aqui é um charuto de um preço mais elevado e um charuto com todas essas características que eu falei veio até pouco ele está queimando um pouco torto aqui para dar esse último draw eu vou dar até uma leve retocada do lado de cá a primeira retocada bem no final só que aconteceu eu quero pegar todo o sabor porque houve essa mudança aqui nesse último draw eu perdi um pouco do couro daquela suavidade aqueles sabores mais mild vamos ver se vai ter alguma ele não está quente em nada nem esponjoso vamos ver bem mineral agora no final o retro rail super mineral vindo ainda aquela canela mas sem pimenta nem no retro rail sem pimenta agressividade nenhuma e bem mineral mesmo sem o couro sem nada madeira talvez agora um pouco mas um mineral dominando bom eu acho que já está na hora de encerrá-lo também quero agradecer a todos por assistirem esse vídeo do Fars espero em breve agora continuar com mais frequência voltar a uma frequência normal do canal e peço a todo mundo que se ainda não assinou o canal por favor assine compartilhe esse vídeo se você achar que é legal deixa o like também se não gostar comente explique as razões que você não gostou do vídeo para a gente sempre poder melhorar então muito obrigado até o próximo vídeo espero também que fumem muito bem até lá tchau 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 Legenda Adriana Zanotto